E aí Fulmetas, tudo bem com vocês? Mais uma vez no canal do TioSan e hoje a gente está com um vídeo diferente. Hoje vamos falar para vocês um pouco sobre as coisas que recebi dos meus parceiros durante esse mês de junho. Só que antes disso, vou mostrar o setup para vocês. Vazinho da MD, Steam Zeus Smart, coisa linda. Tem o pratinho também da Imperial, massa demais. Rochezinho do parceiro da Eve Ball, rochezinho maroto, bom para caramba. Alumínio da X-Hooka e estamos usando três pedrinhas de carvão da Yahya, coisa linda, coisa fina. Também tem a mangueira aqui da Sultan Kali Rose, eu gosto bastante dessa mangueira aqui, massa para caramba. Então estamos aqui com as coisas que a gente recebeu hoje. Vou começar aqui então pela Kubo, que é o nosso parceiro da Kubo, vou deixar aí embaixo para vocês. A Kubo, que eu mando para a gente uma arguilha, coisa linda, vou pegar aqui. Arguilha da Kubo, todo diferente, todo da madeira. Já fumei ele já umas quatro, cinco vezes, gostei bastante. É um arguilha muito leve, é um arguilha muito top. Mano, respiro dele ser respiro diferenciado aqui, que sai uma fumaça diferente, mano. É massa para caramba, mano. Eu gostei bastante desse arguilha. Ele é diferente em todos os aspectos. Mas, pô, é um arguilha da Kubo, vários detalhes madeirados, massa. Quem não fumou, quem não experimentou, mano, vale a pena, viu? Recomendo muito. E muito obrigado aos parceiros Kubo, muito obrigado por ter mandado para a gente esse arguilha lindo. Valeu mesmo, de coração mesmo. O segundo que mandou para a gente é os nossos parceiros da Gufo. O pessoal da Gufo mandou para a gente aí umas essências aí da Gufo. A gente fez review no canal dessas essências aqui. Essência diferenciada, a essência que está nova no mercado aí. Está rolando um sorteio na nossa página lá do Tio Sam, para quem não está ligado no Instagram. Parceiro aí, ó. Valendo quatro essências da Gufo. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhadinha, ó. Essência diferenciada. Ó, está lacradinho aqui, hein? Fala para você, mano. Se você não está ligado a essa essência, tem a nossa review aí no nosso canal. Dá uma procurada aí que tem review dessa essência aqui, mano. Vale a pena. E muito obrigado, pessoal da Gufo também, por ter mandado para a gente, viu? Valeu mesmo. Uma pausinha para dar uma fumegada, né? Estou fumando aqui a essência de maracujá da Nye. Coisa fina, coisa top. Estou mudando um pouquinho. Estou saindo da meta. Estou indo um pouquinho para mais docinha ali e tal. Maracujázinho bom, gostoso para caramba, viu? Outro recebido que a gente teve aí foi nossos parceiros da Azarte. Mandou essa bolsa linda para a gente aqui. Bolsa maravilhosa para carregar argilha. Mano, material chique demais. Olha que coisa bonita. Coisa fina. Pessoal da Azarte, nossos parceiros também. Mano, muito massa, velho. Essa bolsa aqui, ela ajuda bastante. Vou abrir aqui um pouquinho para você por dentro. Olha aqui por dentro essa bolsa. Todo estofado, ó. Todo estofadinho, ó. Mano, isso aqui não vai machucar sua narguilha, não vai quebrar sua narguilha em nada, velho. Porque ele é bem estofadinho. Tem aqui, tem aqui para você colocar o roche. E é bom, fácil carregar. E é uma bolsa diferenciada em designer maravilhoso, né? E o dog está querendo derrubar ali o... Mostra aqui o detalhe. Mostra assim, amor. Porque assim cabe no vídeo. Aí, eu vou mostrar aqui, ó. Está mostrando empenho, mas não está dando para ver, não. Tá. Aí, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Coisa linda, coisa fina. Ó. Mostra que é argilha grande. É diferente mesmo. Para argilha grande. É bom que eu estou fazendo o vídeo e ela está falando, né? Vocês estão vendo, né? É não só fazer. Mas aí, ó, você vê, ó. Show de bola. Tem mais coisas, tem mais coisas, tem mais coisas. Tem também que eles mandou para a gente aqui. Uma argilha da Supremo, cara. Esse argilha aqui eu fumei. Fiz review também no canal. Quem não viu a review no canal desse argilha da Supremo aqui. Coisa linda. Coisa fina também. E está meio sujinho aqui, mas é porque eu estava usando ali. Ficou um pouquinho coerado. Mas está filé, velho. Massa pra caramba. Arguilha leve. Diferenciado, viu? Quem não está ligado, dá uma olhada lá na review, viu? E muito obrigado aos parceiros da Zarch por mais uma confiança no nosso trabalho também. Valeu mesmo. Obrigado. Pausa pra fomegar. Outro parceiro também que mandou para a gente as coisas foi o pessoal da Ayarra. Mandaram esse roche para a gente aqui. Esses roches diferenciados da Ayarra aí, para quem não conhece. Mano, esse parceiro é novo aí. Fechou com a gente aí. Vai chegar carvão para a gente deles. Carvãozão massa da Ayarra. Aquele quadradinho diferenciado, que a gente vai fazer bastante review, falar sobre ele. E muito obrigado por isso aqui mesmo. Mandou para mim a revistinha que o cachorro levou para lá. Revistinha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Daqui, dó. Revistinha aqui também, ó. Revistinha pessoal sobre a experiência da Hulk que teve aí, sobre o evento que teve. E vai chegar mais coisas, cara. Vai chegar mais coisas. Chegando mais coisas, eu vou fazer mais outro vídeo para vocês das coisas que foi chegar. Eu vou fazer uma review desse roche aqui para o pessoal ver. Rochezão massa, velho. Olha o tamanho dele. Gostei bastante dele também. Diferenciado. E por último, que mandou para a gente, que não pode faltar também, é o pessoal da Eve Ball. Mandou esse furador aqui. Furador diferenciado. Massa demais. Mano, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, ele tem esse esquema aqui que não faz você machucar. Aí, ó. Já usei. Está meio sujinho porque eu já usei ele. Tenho até um sujeirinho aqui. Mas aí, ó. É bem fininho. Massa. Dá para fazer a exploração perfeita, velho. E também tem o rochezinho que eu estou usando aqui. Que é um dos roches preferidos que eu gostei bastante. Esse é o rochezinho da Eve Ball, mano. Fora que mandou para a gente essa placona aqui, mano. Nossa, não tem nem o que dizer, velho. Os caras são fera, velho. Os caras da Eve Ball são fera. Esses foram recebidos do mês de junho, cara. Dos meus parceiros aí. Que estão confiando no nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal da Eve Ball também, por estar confiando no nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração, velho. E é isso aí. Bom, e esse vídeo fica por aqui. O vídeo de hoje foi para falar um pouco sobre o que eu recebi aí dos meus parceiros. Chegando mais coisa, a gente vai fazer mais vídeos. É que a gente tem que abrir para poder mostrar no Instagram e tudo mais. Só que a gente vai tentar fazer isso gravando para o Instagram e gravando para o YouTube. A gente vai fazer isso agora. Vamos usar dois celulares. Mas vamos usar da mulher também agora. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer meus parceiros aí. Todo mundo aí que está aqui junto com a gente. O pessoal da Azarte. O pessoal da Eve Ball. O pessoal da Cubo Ruka. O pessoal da Pro Juice. O pessoal agora que está entrando com a gente. A Yária. Muito obrigado mesmo a todos os parceiros. Beleza? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E é isso aí, mano. Valeu. Deixa o nosso ligão aqui de boa. Coitado. É isso aqui, cara. E é isso aí, cara.